Boa luta, irmãos! 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 Vou cobrir você! O Bobbett está aqui. Isso vai nos dar uma vantagem. Os rebeldes acham que estão com a vantagem. Mas vamos provar que estão errados. Preparem-se para defender a nova área. Vamos! Vou cobrir você! Vamos! 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 Se defendermos essa última posição, ainda poderemos vencer. Não cedam aos malditos rebeldes. Vamos! Armas pesadas, preparadas! Armas pesadas, preparadas! Apenas o negócio. Corrêta voltada! Voltagem regressiva! Corrêta voltada! 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 Vem cá! Vem cá! Beleza! Atenção! Amém! Novo! Vem cá! Atenção! Confundir com o que está! Mantenha o distanço! Deixe-me trabalhar! Estou na dianteira! Mantenha o distanço! Deixe-me trabalhar! Estou na dianteira! Abre-se! Rua! Abre-se! Abre-se! Granada de Starr! O outro incêndio começa com uma fábrica do hotel. E a prova, há mais legiões prontos, se necessários. Arma pesada aqui! O droide, acenda ele! A terra acaba aqui agora! O outro incêndio começa com uma fábrica do hotel. O outro incêndio começa com uma fábrica do hotel. O outro incêndio começa com uma fábrica do hotel. O outro incêndio começa com uma fábrica do hotel. O outro incêndio começa com uma fábrica do hotel.